Olha o tamanho da caixa que chegou pra mim. O que será que tem dentro? Vamos descobrir agora. Fala galera, eu vou difusar o quadro vídeo pra vocês. Chegou uma caixa misteriosa pra mim, que parecia que tava pesada, né? Mas não tá não. Mas olha o tamanho da caixa. O que será que tem aqui dentro? Uma bola quadrada, um pedido do iFood, alguma coisa pornográfica. Eu espero que não, porque eu ainda não abri a caixa e deixei aqui pra abrir junto com vocês. Veio sem nome, não sei quem mandou, foi o anonimato. Porém, porém, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo pra mim ficar em casa tal dia da semana, porque ia chegar uma encomenda. Bom, espero que não seja uma bomba. É uma caixa bem grande, né? O que será que tem aqui? Conseguiu adivinhar aí? Então vamos abrir aqui, hein? Duas horas depois... Uau! Nossa, galera! É isso aí, até os próximos vídeos. Valeu, Fui! Olha o que que chegou aqui, cara. Tá conseguindo ver? Não dá, né? Vou tirar o plástico bolha pra você dar uma olhada. Nossa, não acredito. Difícil demais! Galera, dá uma olhada nisso daqui. Uau! Dá bom preço! Do Flamingo. Nossa, o Do Flamingo tem um style muito animal, né? Nossa, o Lau, cara. Lau também é outro que dá pra ver. Não sei se tá dando, tô colocando muito perto, né? E o Corazon, cara. Olha, eu sempre mando o Corazon pra vocês no comentário. Me mandaram o Corazon também, ó. Que legal, que legal. Maneiraço, maneiraço. Olha, muito obrigado. Quem me mandou esse aqui foi possivelmente o Thiago Nakamura. Thiago, muito obrigado. Não sei nem como agradecer, cara. Puta, não precisa me mandar essas coisas não, galera. Só de vocês estarem assistindo os vídeos aí, pra mim já é uma grande forma de compensação. Eu criei o canal pra fazer amizades. E, claro, quem não gosta de ganhar presentes, né? Mas, mesmo assim, não precisa gastar dinheiro comigo, não. Vou gastar, me paga um lamen lá na Liberdade. Dá uma olhada aí, galera. Que animal isso daqui, velho. Vou abrir pra vocês darem uma olhadinha. Olha aqui. Olha aí, galera, o Lau. Que da hora o Lau, hein? Olha aí, ele é do mesmo tamanho das minhas, hein, cara? Que legal. O Amprestuf é muito legal. Nossa, esse do Flamengo tá muito legal, hein? O do Flamengo é um dos carácter design mais legais de One Piece, sem dúvida nenhuma. Muito perfeito, bem detalhado. Adorei, hein? Cara, olha o Corazão. O Corazão, o do Flamengo, ele tem um carácter design legal, mas o Corazão, ele é estiloso demais, né? Ainda mais quando coloca o casaco dele. Sensacional. Olha, cara. Que legal, velho. Muito perfeito essas figuras. Sem palavras pra agradecer, Thiago. Obrigado mesmo. Aqui temos uma das histórias mais tocantes de todo One Piece, né? Que é a ligação do Lau com o Corazão. Que é irmão do do Flamengo, que tinha uma ligação meio estranha, né? E é um dos arcos mais tocantes de One Piece. E eu fico muito feliz de ter esses personagens, assim. Fiquei estei, lógico, né? Porque eu acho o carácter design dos dois aqui sensacional. O Lau também é fora de série. Eu acho muito legal o personagem. Então eu tô muito feliz de ter isso daqui agora na minha coleção. Junto com toda a minha tripulação do Chapéu de Palha. E agora eu vou ter mais alguns personagens pra enfeitar a minha prateleira. Junto com a tripulação do Chapéu de Palha. Puta, adorei. Sensacional. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal. Sensacional. Da Banpresto, Cran King. Essa versão é muito legal. Eu adorei. Simplesmente adorei. E é isso aí. Valeu mesmo, galera. Eu fico até emocionado de ter vocês aqui comigo. Às vezes as pessoas me mandam ótimos comentários. Que aquilo me faz alegrar o dia de uma forma sensacional. Aquilo me anima muito a continuar com o canal. Eu não tenho nem palavras pra descrever o quanto eu tenho um apreço por vocês. Mesmo não conhecendo pessoalmente. Mas por todos vocês. Mesmo você que não comenta. Que eu nunca tive nenhum tipo de contato. Muito obrigado por assistir o canal. É muito importante. Isso pra mim. Não tem... Não sei. Não consigo descrever. Valeu mesmo. Eu tô até emocionado com esse tipo de reconhecimento. Não por ganhar presentes nem nada. Mas por saber que vocês gostam de ver esse conteúdo. E saber que vocês são acolhidos aqui. Assim como eu tive muita dificuldade em fazer amigos. Eu vejo que tem pessoas que também tem muita dificuldade. De encontrar aquela pessoa pra conversar sobre isso. Eu sei que vocês encontram aqui talvez um refúgio mental. Dos seus momentos mais difíceis na vida. Ou num dia difícil de trabalho. Ou na sua casa. Onde você estiver. Eu sei que o canal ajuda você muito nisso. E também me ajuda bastante. Porque isso é minha válvula de escape. E é onde eu posso conhecer pessoas magníficas. Como o Thiago. E como todos vocês. Então galera. Muito obrigado. Eu sempre falo muito obrigado. Mas essa vez muito, muito, muito obrigado por assistirem. Valeu mesmo. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.